A gente planta no intuito de colher, né? Chacra é uma cultura ingrata, né? Porque você planta, quando você não tem, todo mundo quer. Quando tem, ninguém quer. Se eu cortar o espinafre aí, ele nasce de novo? Se for bem tratado, brota. Dá até 3, 4 espinafre. Se tiver limpeno, um tamanho bom, você pode cortar, joga um adubinho, faça um enxadinho, que vem aqui lesão de novo. Aqui foi, gastou nada, nada, só de espinafre, só de muda, uns 450 conto. Se for pagar para plantar, cada canteira eles querem 5 conto. Vai para 700 conto aqui de despesa aqui. Se for botar na ponta da caneta, não tirou 200. Bom dia, Wilson. Bom dia. Estamos aqui na plantação de espinafre do Wilson, que falou para mim que não teve comércio, Wilson. Por isso que ele está meio que, digamos assim, abandonado aqui? Está abandonado, passado, né? Porque a gente planta no intuito de colher, né? E a colher está aqui, o pedido mingou bastante, apareceu em várias chacras, né? Ah, então, tipo, teve pouco pedido, porque muita gente plantou. Muita gente plantou isso. É o que isso? É época de plantar o espinafre, então? Olha, na verdade, a chacra é uma cultura ingrata, né? Porque você planta, quando você não tem, todo mundo quer. Quando tem, ninguém quer. É uma coisa meio louca, né? Mas a gente não tem outra profissão, a gente tem que seguir o que sempre faz, né? Tá certo. E hoje conseguiu vender aí os maços, ou não? É, o Pedro pega um pouquinho aqui, três maços, meia dúzia. Está saindo quanto o maço usa? Esse aqui, o senhor, ele paga 40 conto a 12. 40 conto a 12 maços. É, 12 maços. Aí, esses que você está deixando para fora aqui, vai usar? Vai usar o trator em cima. Vai passar o trator por cima? É, colher hoje, amanhã e meter o trator em cima. Aí, ó. Ô, Wilson, e dá para o senhor fazer um maço aí, para a gente ter uma noção de qual o tamanho desse maço? Dá. Vamos ver se nós amarra um aí. O maço não é grande, né? O problema é que não vende mesmo, né? Não vende? É, quando não sai a verdura. O maço geralmente é assim, ó. Esse é o maço do espinafre. E qual é o valor que o senhor falou mesmo? Essa aí é a média de 3,50, né? 3,50. Um maço desse tamanho. É, um maço. Aqui, ó. A imbira. A imbira no bacana. Tem tempo que está 40 conto a 12. Pois é, né? 50. E bem miudinho o maço. Mas agora ninguém quer, não. Ninguém quer, não. Esse padrão aqui, ó. O espinafre que tira aqui na raça. Pena que não está dando comércio, hein? Ah, mas é a vida, né? É. E o espinafre é tão bom, tão gostoso comer, né? Hoje a demanda está pouca. Está certo. E estava bonito, hein? Estava bonito, mas... Pois é. Aí vai ficando velho, no caso não vai tratando, aí vai ficando o reiú pequeno. É porque também se não está dando comércio, você vai trabalhar no que está vendendo, né? Vai vender, tratar para quê? Para perder? É um desperdício maior. É um desperdício de mão de obra. Wilson, vamos falar um pouco sobre sua chácara aí. O que o senhor tem plantado hoje? Cara, minha chácara não está muito bonita, não. Eu plantei muita cebolinha, morreu muito. Veio o peidão agora, estragou um pouco aqui. O peidão, né? Estraga também. Agora tem que plantar, igual estou plantando agora, nova para ver se vem bonito, né? Isso. Você pode ver, está tudo pendoada. A outra parte aqui, eu plantei, morreu também. Muda boa, morreu. Olha aí. E o peidão da cebolinha, Wilson, ele vai até quando, mais ou menos assim? Ah, eu creio que esse mês de agora que vem, ele para. Já para, né? É, começa a chuvarada, ele para. Finalzinho de agosto até o mês de novembro. Mas esse peidão acaba com a mercadoria. Acaba, né? E o que mais o senhor tem? Cebolinha, espinafre? É, só. Só, né? Aí meu moleque tem alface aqui, né, que ele planta para feira. É, o Wilson tem a família diferente, né, Wilson? É, meu moleque faz feira. Vocês plantam mais para vocês mesmo, né, Wilson? Ele planta mais para feira, né? A cebolinha é planta para comércio, né? Aham. Agora, igual a alface, ele planta só para feira dele. Boa. E a cebolinha, Wilson, o senhor vende ela nos maços ou vende canteiro também, igual para o pessoal? É, quando está sobrando, vende para o maço, né? Agora, quando não está sobrando, só tira para o feirante mesmo, né? É, né? Eu tenho um cara aqui que pega bem 100, 150 maços por dia, né? Ah, não, é bastante. Aí não pode vender, não. Agora, quando está sobrando, opa, canteiro em conta é 100, 150, aí vai e vende. Vai e vende. Mas se não, é tudo para o feirantezinho. Boa. Beleza, Wilson. Vou acompanhar o seu trabalho aqui hoje. Vamos lá. Vamos trabalhar. Só que eu vou trabalhar. Olha que é só mais bonito. Boa. Uma vez, Marcos, um cara chegou aqui e me pediu 150 dúvidas de espinafre. Falei, mas para que tanto espinafre, né? Ele falou, você me entrega lá no Seasa. Até eu frentei o caminhão de um amigo meu, que ele era feirante. Aí a gente foi levar o espinafre. Quando chegou lá, nós entramos no Seasa, passei do caminhão para o outro. Falei, mas para que tanto espinafre? O cara falou, você nem acredita. Isso aqui é água, para nós é a mesma coisa de água, né? Para fazer ração para cachorro. Olha isso. 150 dúvidas de espinafre. 150 dúvidas? Duas vezes só. Ah, para encher o caminhão de espinafre. Não, foi uns 700 e 600 e 600 lotados. Você lembra disso aí, lembra disso aí? Ele até pegou mais espinafre. Você vê. E hoje em dia é assim, olha. Hoje em dia. Ô Wilson, outra curiosidade aí que eu estou vendo o senhor cortando, por exemplo. Se eu cortar o espinafre aí, ele nasce de novo? Se for bem tratado, brota. É? E dá para vender? Dá até 3x4 o espinafre. Ui, que dá até 3x4. Se estiver limpinho, se estiver limpinho, ele largo. Num tamanho bom. Se estiver limpinho num tamanho bom, você pode cortar. Joga um adubinho, faça um enxadinho. Porque ele vem filézão de novo. Olha aí. O outro corte é até mais bonito. Olha aí. Esse daqui é a primeira vez que o senhor está cortando. É, esse daqui já não presta, né? Porque você nem tratou. É. Tratou, mas nem o verdão não cuidou, né? Aham. Mas se você plantar e tratar, você dá 2x3 cortes. É igual a salsinha, né? A salsinha dá 2x1. Dá, dá, dá. De primeira a salsinha. Nós chegamos aqui e tiramos até 15 cortes da salsinha. 15 cortes por ano. E agora dá 3x4 cortes e começa a pendoar, né? É. É que também a semente talvez já não é boa igual a ela. Hoje em dia tudo é mais fraco, né? Cansa. Cansa. E os caras que fazem aquele adubo bom para render e durar, estão fazendo mais fraco agora. Para quê? Para você comprar mais, né? Isso. Para quem é mais imersado, né? É. Você comprar um adubo bom na cibolinha, de primeira vez você jogava um adubo na cibolinha, jogava uma vez. Agora tem que jogar 4, 5 vezes. Isso, exatamente. A gente joga até mais. Eu jogo toda semana um pouquinho. Toda semana. Não muito, mas toda semana eu jogo um pouquinho. Bom, Wilson, aqui o senhor está colocando e você já tem a noção de tanto que vai para fazer os maços. É, eu levo para o feirante já sim, né? Ah, você leva sim. Porque aí não quebra muito ele, né? Boa. Ele vai soltinho, que escreve se ele está passando de vida. Mas na verdade como está sobrando, eu levo a mais da conta, né? Eu levo a mais. Enche até. É, igual aqui, ó. Entendeu? Vai meter o trator mesmo para passar o trator. Então, leva um pouquinho a mais. Leva um pouquinho a mais, não custa, né? É. Tá certo. Essa aqui, ô Marco, você souber tratamento para criar dois, três costas. Olha aí. E o outro gosta até mais bonito. Mais bonito, né? Só que agora ninguém cuida mais das coisas não, né? Agora o prejuízo é muito grande. Você planta, muita perca. Então... Um monte de obra está difícil também, né? Não acha trabalhador não? Não acha, né? Aqui o trabalhador para trabalhar quer quinhentos e seiscentos reais por semana. Exatamente. E o... E o... E o rendimento do trabalho, ó. É? É zero. Tá ali o dando risada ali, ó. Tá ali a própria viva ali, ó. Tá ali a própria viva ali, ó. Tá certo. Aquilo ali quer ganhar quinhentos e seiscentos. Mal trabalho, ó. Uh! Uh! Não muda. Não é complicado, né? Não é, Fico. Que não é... Que não é eu que eu fiquei na hora. Ó, o alface está bonito aqui, ó. Só está no mato, ó. É mesmo? Mas quando está perto de cortar assim não tem problema no mato. Não, agora vai colhejar, né? Está colhejando já, né? É. Olha o tamanho desse aqui, Wilson. Rapaz. Ó. Aí. Não tem muito trato não, hein? Pois é, né? Ó. Aí. Tem um quilo esse alface aí? Ah. É quase para dar, hein? Vendo aí? Coisa linda. É mesmo. Bastante canterinho. Está colhendo já também, né, Wilson? Está colhendo. Está colhendo para a feira, né? Boa. Não tem um dia que está um calor danado. Hoje, por exemplo, já está frio, né? Não. O tempo agora o prima hoje está gostoso, né? Está bonito, ó. Vendo? Aqui foi... Gastou nada, nada. Só de espinafre, só de muda. Uns quatrocentos e cinquenta conto. Se for pagar para plantar, cada canteira eles querem cinco conto. Vai para setecentos conto aqui de despesa aqui. Se for botar na ponta da caneta, não tirou duzentos. Olha aí, Wilson. Fora a aração, o diesel da aração, tudo. Mas como eu falo, deve ter que tomar esse, plantar outro. Agora vem, chega o tempo de plantar e vender, né? É. Começar as trovoadas, chega o tempo de plantar e vender. É. E o que o senhor está pensando em plantar aqui depois disso aqui? Ah, aqui provavelmente vai plantar cebolinha. Cebolinha. Tem que plantar um coentro agora, né? Boa. Tem que plantar essas coisas agora, né? Tá certo, Wilson. Cebolinha, planta direto. Que passa o trator, que tome, que coisa, tem que plantar, né? Tem, né? Tem, né? Tem um cara que carrega, tem que plantar. É bom assim, né? Você não pode reclamar, né? Você tira... Tira... Mesmo que seja barato, você tira aí cento e cinquenta, mais simbola, três reais, dá quatrocentos e cinquenta, né? Aí já dá para cobrir a perda no outro canto. É. Não pode desanimar. Exatamente. Estamos aí, Wilson. Beleza. Wilson, obrigado por me receber aqui na sua rota aí. É um prazer. E... Estou esperando o trator aí para... Volte sempre. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco, amanhã nós raro. Boa. Valeu, Wilson. Obrigado a você. Oi. Doce, você debaixo doce. Oi. O quê? Estou para a segunda. A cebola? Está segunda-feira, quando está sem medo. Você não está apresentando a cebola lá segunda-feira? Eu sou para a cebola. Onde? Eu sou para o veículo da branca. O veículo da branca? Era o passo, era? Era? Caralho. Vira a parte do veículo ali ali. Tive uma hora, mas eu não, não. Entendeu.